Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Renew Gamer E pessoal, eu vim dar um aviso aqui pra vocês Que eu não vou poder fazer muitos vídeos Porque as aulas estão começando, pessoal E no meu canal vai ter poucos vídeos, ok? Só que eu vou postar uns 3, 2 vídeos por semana, ok? E foi isso pessoal, que eu vim dar esse recado pra vocês E que amanhã, 3 horas da tarde, talvez vai ter uma live aqui no meu canal, ok? E foi isso pessoal, valeu, fui!